Fala pessoal galera seguinte voltei novamente aqui com o esqueminha do carregador de baterias antes eu tinha mostrado o projetinho para vocês do carregador de bateria com uma lâmpada né que foi esse esquema aqui que eu mostrei a vocês né a lâmpada de filamento em série com diodo e coisa do tipo para carregar a bateria no vídeo anterior hoje a proposta é essa aqui nós estamos o que substituindo a lâmpada por um capacitor esse capacitor pessoal vamos começar por ele esse capacitor é um capacitor permanente não é um capacitor comum de partida de motor o comum que eu falo é deixa eu pegar um aqui o comum que eu falo é esse capacitor aqui de plástico esse é capacitor permanente não ele é um capacitor de partida né aí a gente estamos usando um capacitor permanente isso aqui são alguns modelos tem outro um capacitor aqui atrás são de diferentes capacidades em UF em microfone então vamos lá o capacitor esse capacitor que eu é 440 VAC deixa eu ver ele é 440 VAC deixa eu ver ele é esse nem diz 400 440 VAC ele é também de 30 micro na verdade ele é é um capacitor duplo ele é desse tipo aqui então aqui por exemplo é uma parte aqui é o capacitor e daqui para cá é outro capacitor no caso esse aqui é usado em ar-condicionado aqui seria para o motor aqui seria para o motor e daqui para cá seria para o ventilador então daqui para cá tem um um UF e meio 1.5 UF daqui para cá ele tem 40 e daqui para cá ele tem 2.5 desculpa tá aqui ó bem aqui vem dizendo deixa eu ver se eu consigo focar aí para vocês 40 mais 40 mais 2.5 então ele tem as marcações e já tem dizendo aqui aqui seria neutro aqui seria marcha do motor para trabalho para a bobina do motor e daqui para cá para o ventilador então daqui para cá para o ventilador daqui para cá para o compressor então a gente vai usar só essas duas partes a parte que tem escrito fan a gente não usa e aí como é feito mesmo esquema no lugar da lâmpada é o capacitor aí o que que muda muda porque você não tem um desperdício de energia com a lâmpada toda energia que vem para cá enche o capacitor e ele força descarregando na bateria entendem e aqui agora estou fazendo uso de uma ponte de diodos 4 diodos entenderam aí você pode pegar 4 diodos colocar dessa forma não sei nem está certo se eu não desenhei errado mas creio que esteja certo vem aqui entra no ac aqui sai positivo aqui para bateria a outra parte da tomada também entra no ac aqui sai positivo para bateria ah mas espera aí você está retificando duas vezes não não é uma ponte de diodos é onda completa aqui do capacitor vem para cá da fonte para cá sai o negativo pelos capacitores aqui é uma ponte de diodos isso aqui pode ser usado uma pontezinha daquela quadradinha pode melhor ainda aí o que acontece eu vou fazer alguns testes porque eu fiquei devendo é os testes de corrente né então para explicar eu tenho aqui a ponte de diodos ó deixa eu pôr um papel atrás que aí fica visível para vocês né fica visível para vocês se eu pôr o papel atrás aqui ó pronto estão vendo aí aqui eu tenho uma ponte com quatro diodos do capacitor entra na ponte sai o positivo para a bateria da ponte saiu negativo para a bateria e o capacitor está em série que está torcido aqui mas tem nada não dá para virar pronto o capacitor está em série com a tomada então vocês podem perceber aí que aqui a tomada de alimentar o sistema eu tô com extensão aqui no momento que eu ligar aqui já vai mudar a carga da bateria ali ó estão percebendo aí a bateria está em carga 12.20 e vai subindo e a tensão da bateria está subindo aí então tá passando carga para a bateria e não há desperdício nenhum não tem lâmpada acesa consumindo energia ou incomodando com brilho ou coisa do tipo então você pode usar um capacitor desse de partida de motor né de compressor por exemplo que é um capacitor permanente e a questão da corrente né qual corrente está passando nesse momento para a bateria então nesse momento eu estou usando um capacitor de 30 uf 30 micros né eu vou fazer o teste com outro que é 40 são novos eu peguei emprestado só para gravar o vídeo aí para vocês subindo a carga da bateria tensão está subindo aos poucos ó 35 por que que demora tanto porque que não fica logo em 13,8 em 14 porque vai subindo aos poucos a bateria está pegando carga mas a corrente que está fluindo aqui ainda é pouco isso aqui é uma bateria de 150 amperes o máximo que esteja passando aqui talvez seja 1,5 amperes se estiver passando tudo isso ou 2 amperes no máximo 2 amperes quando eu trocar os capacitores nós vamos ver diferença porque a potência desse é maior que esse esse é de 30 micro esse é de 40 esse que está atrás do multímetro é de 45 se eu não me engano então nós vamos fazer a medição em amperes e só modificar os capacitores beleza eu vou colocar tudo na posição aqui e vamos só trocando os capacitores para não perder tempo e não alongar demais com o vídeo então deixa eu aprontar aqui rapidinho então primeiro pessoal eu vou desligar né da tomada lógico como já falei não pode pegar nisso estando ligado na tomada certo então vamos aprontar aqui para não ficar tão longo deixa eu dar só um pause rapidinho aí então pessoal deixa eu ver se está vendo aí para vocês como é que está a visão então eu coloquei o multímetro na escala de amperes então aqui está uma ponta de prova que estava indo aqui para o borne está aqui no multímetro em série para medir a corrente então vamos lá o primeiro capacitor que está ligado é de 30UF ele é novo zero bala então deixa eu encostar a garra aqui e vamos ligar na tomada pronto olha está dando sinal negativo porque as ponteiras estão invertidas mas está aí ó passando dois amperes de carga para a bateria estão vendo aí olha vou soltar vou encostar aqui ó passando dois amperes de carga para a bateria com um capacitor de 30UF 30 micro o que acontece para uma bateria de 12 volts e 40 amperes em 10 horas isso ligar daria 20 amperes um dia você faria a carga completa de uma bateria vamos trocar o capacitor rapidinho para a gente ver deixa eu desligar aqui fazer em tempo real para não dar tanto pause mas esse que estava ligado ele é não sei se vai focar não quer focar não é não vai focar não é não vai focar não mas ele é 30 micro esse aqui é 40 bem aqui onde está meu dedo o troço não foca de jeito nenhum 40 vezes 2.5 ele é um capacitor duplo então vamos lá é aqui em uma parte dele e na outra parte a outra parte aqui seria a do fan que a gente não vai usar pois bem o primeiro que a gente testou 30 micro agora vamos testar um de 40 micro ver se a corrente vai subir olha subiu consideravelmente para 2.70 viu aí corrente bem maior agora com capacitor de 40 já subiu para 2.70 quer dizer que em 10 horas 27 amperes 2.71 de corrente está passando para a bateria vamos testar o último só que ele é velho então ele pode dar uma leitura errada esse aqui esse aqui ele é 45F porém ele é velho mas vamos ver se ele dá leitura esse aqui pessoal já não é um capacitor duplo é um capacitor comum não é duplo mas ele é 45F então é para ele já dar mais corrente que os outros se ele tiver bom talvez chegue até 3 amperes vamos ver lá 2.97 2.98 se ele fosse novo talvez desse os 3 amperes hora né vendo aí 2.98 então é um capacitor bem melhor já virou aí e isso sem desperdício nenhum de energia não tem lâmpada acesa não tem nada só os capacitores só o capacitor e uma ponte de diodos empurrando carga para a bateria quase 3 amperes em um capacitor velho usado se fosse novo provavelmente ele daria os 3 amperes tem hora que a bateria chega a puxar 3 amperes de corrente tá oscilando né também os cabos aqui não estão ajudando né tá só encostado ali as pontas de prova do multímetro mas vamos considerar mesmo aí os 3 amperes então vocês viram aí a diferença de potência de acordo com os capacitores né a medida que você muda os capacitores você muda a corrente para carregar as baterias pode usar mais de um capacitor? pode! fica a seu critério olha o cabo do multímetro aqueceu com 3 amperes que tão ruim que é deixa eu trocar aqui vamos botar em tensão novamente vamos ligar com esse aí que deu maior corrente pois bem tá aí em carga novamente os cuidados que deve ter no sistema desse pessoal volto a repetir não pegar nos bornes principalmente desligado da rede porque aqui tá circulando toda a tensão da rede a única diferença que tem são os diodos que tá retificando mas isso é perigoso, dá choque uma coisa muito importante caso alguém queira fazer um sisteminha desse para um quebra galho sabe? como eu já falei para quebrar galho se for para carregar bateriazinha de no break use um capacitor bem pequeno para ele dar só no máximo 1 ampere porque a bateria de no break elas pequenininha de 7 amperes ou coisa do tipo ela não pode botar 10 amperes de carga nela de corrente mas aqui se eu colocasse dois capacitores desse igual já que deu 3 amperes botasse dois em paralelo daria 6 amperes aí mais rápido ainda seria a carga da bateria agora uma coisa muito importante você monta um sistema desse colocou na bateria se a tensão na bateria começar a subir muito rápido ou assim que você ligar ficar muito alta desligue e pode jogar a bateria fora que ela não serve mais se você deixar ligado se a tensão subir rapidamente assim que ligou estava em 11 volts foi para 15, 16, 17 desligue porque vai estourar alguma coisa certeza que essa bateria vai vai entrar em processo de eletrola está estragada e vai explodir então eu posso usar aqui posso porque eu sei que a bateria está boa ela está absorvendo a carga a tensão não está subindo rápido demais porque isso é 3 amperes de corrente que está circulando mas se a bateria estivesse ruim em curto ou algo desse tipo ela já estaria fervendo quando ela começar a ferver aí vem o BO vai dar problema então vocês viram aí ó capacitor no lugar da lâmpada uma ponte de diodos e você tem um carregador bem simples só que lembrando você tem que fazer essa carga com o multímetro ligado que é para você observar a tensão da bateria quando chegar aqui na bateria 14.5 eu tenho que desligar se eu não desligar vai continuar subindo vai ferver e vai ferrar a bateria beleza? mas aí ficou um vídeo bem explicativo um carregador feito com capacitor e uma ponte de diodos sem uso da lâmpada sem uso de transformador sem uso de nada pode ser usado? sim! é um quebra galho? é! o procedimento de uso é o mesmo daquele outro que eu falei da lâmpada a diferença é que não tem desperdício de energia sendo consumida da lâmpada aqui tudo que entrar o capacitor vai despejar na bateria ele força a carga a circular pela bateria quem está dando a resistência necessária para não haver um problema é o capacitor ele segura o que precisa e distribui de forma igual para a bateria aqui a tensão da bateria subiu bastante porque esse capacitor deu mais corrente que aqueles outros dois né? esse aqui deu 2.70 aquele primeiro deu 2 pontos alguma coisa e esse deu os 3 é isso? espero que tenha ficado bem explicado para vocês o capacitor que eu estou usando é um desse aqui de ar-condicionado só que esse aqui é duplo aquele não é simples é um capacitor de apenas 2 terminal esse aqui é 3 porque tem a ligação do ventilador do ar-condicionado então pode ser um capacitor desse? pode você só não liga a parte do capacitor que seria para o ventilador usa só os 2 terminais que seria ele está carregado que seria bateria para o uso do compressor do motor em si 12.53 subindo para 12.54 passando 3 amperes de carga para a bateria sisteminha simples pessoal funciona de boa isso não é invenção minha não lembro nem onde eu vi isso eu já vi isso em um livro de eletrônica muito antigo tipo revistas da saber eletrônica e coisa desse tipo e acredito que se pesquisar deve ter algum vídeo também falando a respeito então deixa eu deixar aqui assim para quem quiser fazer um print aí do esquema dá um pause passa para um papel imprime faz do jeito que quiser e usa aqui quanto mais micro tiver o capacitor mais corrente em amperes vai passar para a bateria lembrando se a rede for 110 capacitor compatível com a rede se a rede é 220 capacitor compatível com a rede no caso geralmente os capacitores a tensão é bem mais alta um capacitor como esse aqui a tensão dele é de 440 VAC lembrando VAC capacitor permanente não usa esses de plástico ou capacitor a óleo porque geralmente eles podem explodir danificar tanto o capacitor como a bateria procura capacitor permanente beleza espero que tenham gostado aí fiz esse vídeo mais para explicar mesmo em cima daquele outro que eu já fiz da lâmpada porque não tive como mostrar a corrente porque a lâmpada era muito fraca e também porque é uma forma de se fazer novamente o carregador sem desperdício de energia aqui agora praticamente estabilizou está demorando a subir a carga porque a bateria está puxando ela está descarregada ainda então ainda demora horas para carregar mesmo assim porque apenas 3 amperes cada uma hora 3 amperes de carga cada 10 horas 30 amperes de carga então eu posso deixar e até amanhecer o dia que não vai chegar em 14.5 volts ainda beleza pessoal então boa tarde para todos espero que goste compartilhe aí curta dá aquela força aí o canal tchau tchau